Essa mulher deu à luz aos 72 anos de idade e no final seu marido fez uma incrível revelação, confira. Mas antes te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Daljinder Kaur, uma mulher de 72 anos e seu marido Ariste, de 79 anos, sempre tiveram o sonho de serem pais. E ao longo da vida nunca foram capazes de conceber um filho naturalmente. Kaur se sentia tão sozinha e vazia que até perdeu todas as esperanças, mas após 46 anos de casamento, o casal que vive na Índia decidiu buscar ajuda com tratamentos de fertilidade. Após duas tentativas a tão sonhada notícia chegou, Kaur estava grávida. A notícia encheu seus olhos de lágrimas e eles não podiam estar mais felizes. Embora tenha apresentado algumas complicações durante a gestação, nada colocou em risco a sua vida ou a do bebê, e ela tomou todos os cuidados necessários durante a gravidez. Em abril ela teve um lindo bebê de 2 quilos, que ela decidiu chamar de Arman. Assim ela se tornou uma das mães mais velhas da história. Em uma entrevista ela revelou, Deus ouviu nossas orações. Minha vida agora está completa. E questionado pela sua idade avançada, o marido de Kaur, que é dono de uma fazenda na região de Amritsar, disse que sua idade avançada não é problema. Segundo ele, Deus vai cuidar de seu filho. Deus é onipotente e onipresente. Ele vai cuidar de tudo, caso a nossa hora chegue, disse Arist. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história, comenta aí e compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal. E até o próximo vídeo.